No último concurso da prefeitura, cinquenta e duas mil pessoas se inscreveram, concorrendo a mais de seiscentas vagas em diversos setores. O município começou a chamar os classificados, mas os candidatos que não conseguiram ficar com as vagas, estão pedindo mudança no edital. A prefeitura taxou a lista do cadastro de reserva em cem por cento. Significa que para uma área com dez vagas, por exemplo, outros dez ficariam na lista, esperando o chamamento, caso alguém desista ou a prefeitura abra mais vagas. A Câmara de Vereadores então decidiu fazer uma audiência pública para discutir o tema. Um projeto de lei complementar da vereadora Elzinha Mendonça pede o fim do limite para o cadastro de reserva. Assim, todos que conseguiram a nota ficariam na lista, à espera de vagas. Isso evitaria, por exemplo, que a prefeitura precisasse fazer um novo concurso público. Além de o município economizar, ele vai dar esperança para essas pessoas estarem num cadastro de reserva, aonde elas estarão tendo a oportunidade de uma hora ou outra ser chamado. E é justamente o que esse grupo quer. Eles lotaram os espaços na Câmara na esperança de que os vereadores possam apreciar a matéria e modifiquem a regra do cadastro de reserva. O concurso tem duração de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Nesse período, a prefeitura vai precisar chamar mais trabalhadores. Com o cadastro de reserva sem limites, pode economizar no futuro. Por que não deixar esse cadastro aberto, já que as pessoas foram classificadas? Teve pessoas que tiraram 97 pontos e estão de fora. E nós não estamos aqui querendo, brigando, nomeação. Nós estamos aqui querendo que a gente possa ter a esperança de um dia ser chamado. Porque o município tem dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, para ir chamando essas pessoas. E nós também sabemos que o município tem vacância. E conforme a necessidade do município, eles vão chamando essas pessoas, melhor do que fazer contrato provisório. O autor do requerimento que criou a audiência pública, o vereador João Marcos Luz, disse que é favorável que se amplie as vagas para o cadastro de reserva. Mas a prefeitura precisa manter um limite para evitar no futuro que todos os candidatos briguem na justiça por uma vaga no município. É real, né? Essa movimentação deles é justa, mas nós precisamos buscar o equilíbrio. A política existe para isso, para a gente manter o mínimo de harmonia e de equilíbrio na sociedade. O secretário de administração do município, que participou da audiência, disse que a prefeitura não tem o menor interesse em mudar a quantidade de pessoas no cadastro de reserva. O concurso foi feito para preencher as vagas descritas no edital. Deixar livre a lista de cadastro de reserva seria criar uma falsa expectativa de emprego para milhares de pessoas. Você dá uma expectativa na cabeça do candidato de que ele pode ser chamado. Quando, na verdade, a gente fez uma previsão orçamentária, dotação 24, 25 e 26, para chamar ao longo desse período, né, de dois anos, pode até ser renovado mais dois, do quantitativo de vagas que foi disponibilizado no edital. Então, não há intenção do município de chamar para além daqueles que estão dentro do edital. Tchau. 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 Tchau.